Olá, noveleiros, tudo bem? Vamos ver agora o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela Nos Tempos do Imperador. Pilar vai desmascarar Samuel. O rapaz não contou a verdade sobre seu passado para a irmã de Dolores, mas Eugênio o fará. Saiba todos os detalhes nesse vídeo. Mas antes, por favor, clique em gostei. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. Eugênio dirá a Pilar que seu pretendente Samuel é um assassino. Ele contará que o rapaz se chama Jorge e é procurado por ter assassinado o coronel Ambrose. Após conversar com o marido de Luísa, Pilar acabará se encontrando por acaso com o ex-escravo na rua. Ele se empolga ao ver a amada. Pilar, que coincidência você aqui? Eu tenho uma coisa para lhe contar. Pois eu já sei, seu nome não é Samuel, é Jorge. O Malê acusado de matar coronel Ambrose, porque não me disse a verdade, cobrará ela irritada. Eu ia te contar tudo, mas se tem uma coisa que eu detesto, é mentira. Alguém me fazer de tonta. Isso eu não admito, dirá a moça. Coragem, eu não tive coragem. Eu acreditei em você. Achei que você era diferente. Eu sou. Eu sou, mas isso não quer dizer que eu seja perfeita. Sou uma pessoa que nem as outras. Você invadiu uma fazenda, você começará dizendo ela que será interrompida. Eu não matei o coronel Ambrose. Eu não seria capaz de matar ninguém. Muito menos meu próprio pai. Revelará ele, deixando Pilar perplexa com a informação. Filho de Ambrose, portanto, irmão de Tonico, de quem Pilar fugiu. Estão gostando da novela, noveleiros? Gostaram de ver Germana e Licurgo? Acham que foi uma boa ideia tê-los nessa trama? Sim ou não? Comenta aí embaixo. A cena está prevista para ir ao ar no capítulo 9, quarta-feira, 18 de agosto. Vejam outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. Quer saber tudo sobre sua novela? Basta clicar em gostei. Fazendo isso, o YouTube lhe avisa todas as vezes que houver um vídeo novo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho.